Aê, gente! Bom dia! Hoje tá um dia lindo, lindo, lindo. Olha o céu azulzinho. E hoje, gente, eu vou fazer um vlog porque eu vou fazer uma coisa diferente e eu queria trazer vocês comigo. Hoje o Cooper, ele vai fazer o teste de aptidão dele pra pastoreio. E sim, gente, diferente do que todo mundo pensa, não em todo border collie, tem aptidão pra pastoreio. Muita gente acha que qualquer cachorro vai trabalhar com ovelha, mas não é bem assim. Eu não sei muito disso não, mas o Zusa, que vai fazer o teste, que se der certo vai treinar ele, me falou isso. Ali ele ali atrás, ó. Tá ansioso, neguinho? Hein, filho? Você tá ansioso? E aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou filmar lá, no teste, vou filmar como é que ele vai se comportar, e aí depois eu converso um pouquinho com vocês. É isso. Tem uns três meses que ele não viu ovelha já. Olha aí o que tá vendo. Desde que eu parei com o estágio, as ovelhas estão dentro do retorno dela e ele, ó. Tomara que dê certo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O negócio é o seguinte, vocês viram o treino dele, vocês viram o teste dele e aí o Zusa, que é o treinador, ele falou que ele vai, acha que ele vai dar certo sim e tal, não sei o que e tal. Só que, assim, eu fiquei um pouco assustada na hora que eu vi ele lá no negócio, porque eu não esperava que seria daquele jeito, eu achei que ele seria um pouco pior, assim. Eu achei que ele ia chegar mordendo as ovelhas, porque, assim, um dos objetivos é, tipo, só cercar a ovelha, sabe, dar uma distância, não ficar muito em cima, não morder, não, sabe, assim, não puxar elas. E eu pensei que ele fosse morder, eu pensei que fosse um pouco mais, ele fosse um pouco mais agressivo, então, eu fiquei assustada, mas de uma forma positiva, eu gostei do treino, do teste dele, do treino dele, eu achei bonitinho. E aí o Zusa falou, assim, que acha que ele vai dar pra mexer, pra trabalhar, que agora não, tipo assim, não tem como ele falar assim, ah, esse cachorro vai ser, tipo, bom, esse cachorro vai ser mais ou menos, ou esse cachorro vai desistir. Porque, na verdade, assim, ele tava me explicando que agora ele, tipo, ele nunca trabalhou, ele sempre brincou, né, então, não tem como ele falar assim, ah, agora do nada você vai começar a trabalhar e é isso, ponto. E eu vou fazer outro teste na terça-feira, mas esse eu não sei se eu vou mostrar pra vocês não, porque talvez vocês nem gostaram desse vídeo, mas se vocês gostaram, deixa o joinha pra mim, que aí eu sei que vocês vão gostar do próximo. E se vocês quiserem o próximo também, se vocês quiserem ver o teste da terça-feira, vocês me avisem. E, gente, também, se eu tiver alguma pergunta, deixa nesse vídeo aqui, que no da terça-feira, se eu for fazer, eu respondo. Se eu não fizer da terça-feira, eu dou um jeito de me comunicar com vocês, ou eu faço um vídeo-resposta, etc. Mas, é assim, a gente fica por aqui, eu vou ficar esse vlog só disso mesmo. Eu pensei em mostrar o resto do meu dia, mas, na verdade, eu não vou fazer nada hoje. Vou ficar o dia inteiro por conta de estudar, vou ficar o dia praticamente todo, assim, sem fazer nada. É demais, né, na verdade. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram e quiserem, ou outro, deixa um joinha pra mim. Me perdoem pela minha voz, gente, de novo, mas eu tô muito ruim da sinusite. Mas é isso, então. A gente se vê. Tchau.